Os produtores do nosso estado de Tocantins é um momento ímpar para nós, é a retirada da vacina, mas a responsabilidade nossa aumenta muito mais, porque nós temos que ficar observando daqui para frente todos os donos de propriedade que mexem na pecuária, ficar de olho para ver para a gente não voltar no passado. E agora a responsabilidade é maior e a gente fica feliz que a gente também não vai julgar tanto o nosso rebanho porque sempre vacinando contra a febre afetosa, a gente vê que o gado sente muito. Quando você aplica, o gado fica uns dois, três dias aí sentindo. Mas com essa liberação, que a gente agora não vai ter essa vacinação daqui para frente, mas a responsabilidade nossa, ela multiplica. Então eu deixo aqui um recado a todos os produtores que vão ficar atentos, porque depende do sucesso para nós também exportar nosso produto, nossa carne. Então nós temos que ter um gado com a saúde para o consumidor ter consciência e tranquilidade para consumir nosso produto. Então é isso aí, eu deixo aqui para vocês, responsabilidade para cada um de vocês. Então a Federação da Agricultura que recomenda os seus produtores que façam isso. Então eu deixo aqui um abraço a cada um de vocês, sucesso, que Deus proteja todos nós.